Para tirar o relatório dessa impressora aqui, a HP428, você vai clicar aqui na engrenagem, vai abrir essa janelinha, você clica aqui de novo na engrenagem e você vai procurar lá embaixo o relatório. E aqui você vai procurar página de uso. A máquina vai imprimir o relatório e vai sair já a contagem de página nela. A máquina vai imprimir o relatório e vai sair já a contagem de novo na engrenagem.